E aí, galera! Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje você vai aprender como cancelar um PIX agendado pelo Banco Itaú. Então, eu vou mostrar um passo a passo para você consultar os seus pagamentos agendados direto pelo extrato, tá? Então, a gente vai acessar o Banco Itaú, que é esse aqui oficial. Aqui na página inicial, você vai entrar na categoria extrato, tá? Que tá lá embaixo. Agora, você vai clicar em Futuros. Ali no meu tá mostrando 1. Quer dizer que eu tenho um agendamento feito para o dia 27 de 1 real, que é um PIX, tá? Então, a gente clica em cima. Agora, você vai clicar lá embaixo em Acessar Extrato PIX. Agora, ele vai mostrar novamente o extrato na página de PIX. Você clica em cima. Agora, arrasta tudo para baixo. E você tem o botão de Cancelar Agendamento. Então, vamos Cancelar. Aí, ele vai confirmar novamente todas as informações. E você clica lá embaixo em Confirmar Cancelamento. Agora, você digita a sua senha. E a partir daí, ele te mostra que o cancelamento foi realizado com sucesso, tá? Então, é isso aqui, galera. Passo a passo muito simples. Quem tiver dúvidas, coloque aí nos comentários. Deixe o seu like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!